Música O jornalista Hugo Marques não mede esforços em busca da verdade, doa a quem doer. Ele participou de uma entrevista coletiva com os alunos de jornalismo do Unicef. A polêmica fez de Hugo Marques um dos jornalistas mais respeitados da revista Isto É. No entanto, para chegar até lá, ele teve que trilhar um longo caminho. Bom, eu quando estava estudando aqui no SEUB, eu trabalhava na televisão, no SBT, era cinegrafista. Aí eles até disseram, não, você pode continuar aqui como repórter no SBT, falei não. Ou cinegrafista, falei não, eu quero aprender a escrever. E aí fui trabalhar no Correio do Brasil, isso em 1987. E aí passei pelo Jornal de Brasília, O Globo, Estadão, Jornal do Brasil e hoje estou na Isto É, já tem três anos que eu estou na Isto É. Para Hugo Marques, a verdade é um instinto. Há 21 anos ele denunciou a própria mãe no jornal. Esse fato despertou o interesse de outro jornalista, Severino Francisco, e virou o tema de uma crônica. Não, é uma homenagem, né, e também é para desmistificar, assim, que muita gente acha que ele é louco, né. Então, eu cito o Salvador Dalí, diz assim, só existe uma diferença entre eu e o louco, é que eu não sou louco. Eu acho que o Hugo não é louco, né, ele é lúcido. Não, isso uma vez eu estava denunciando o pessoal que tinha comprado carteira de motorista, eu telefonei para ela e ela realmente tinha comprado e acabei colocando o nome dela também na matéria, entendeu. Mas eu acho que foi uma forma de libertar a pessoa, né. Quando você denuncia as coisas irregulares, você está corrigindo, então ninguém pode escapar, nem ela, né. Eu acho que todo jornalista deveria ser assim, entendeu. Porque eu sempre me guio pela aquela frase libertária de Jesus Cristo, A verdade vos libertará, e liberta mesmo, ela é gostosa, ela é boa. Os alunos leram a crônica de Severino Francisco em homenagem a Hugo Marques. Para ele a verdade é um instinto, e a diferença é que não é esgrime apenas contra os outros, mas também contra si mesmo.